Maquiagem para o dia e para a noite. Será que existe mesmo essa diferença? No quadro Toda Bonita desta semana, o estúdio Lécia Favilli traz algumas dicas para você não fazer feio. Oi para você que está em casa, oi para você que está no estúdio. Hoje, no nosso quadro, nós vamos falar sobre maquiagem, mas da maquiagem para se usar à noite. Sim, existe diferença da maquiagem para você usar durante o dia e durante a noite. Isso é fundamental para você ficar sempre linda. Quer ver só? Não é mesmo, Patrícia? Sim, Roberta! Hoje a gente vai falar sobre a maquiagem noite. Qual a diferença da maquiagem dia e da maquiagem noite? Que pontos são importantes, devem ser considerados por você que vai fazer uma maquiagem para que você realmente tenha o resultado que você busca. E o Cássio, ele está aqui e ele vai explicar tudo para a gente. Fala, Cássio! Ah, uma maquiagem noite, Pat, ela é um pouco mais elaborada do que a maquiagem para o dia. Geralmente é uma pele um pouco mais carregada, dependendo do evento. Um olho mais escuro, em tom de marrons mais escuro ou finalizando com preto. Dependendo da cliente, coloca um brilho ou não. Isso vai muito do que a pessoa procura, né? Da proposta que ela busca. Um exemplo, a Pat. A Pat gosta de uma maquiagem um pouco mais carregada, mesmo que seja durante o dia. Ela não gosta de algo tão leve, porque já é a identidade dela. Um exemplo é a modelo que está nas imagens, que eu fiz um olho um pouco mais esfumado, alongado no marrom, finalizando com um delineado um pouco mais longo, em vez de fazer um gatinho, que é mais usado durante o dia. E um cílios um pouco mais longo e mais cheio, para dar esse efeito de olho mais elaborado mesmo. Ah, é um glamour, né, gente? Porque em festas, a gente quer estar diferente do que o dia a dia, senão não teria diferença, né? Tudo bem que eu preciso sempre ter uma maquiagem mais forte, talvez, por conta da minha idade, também. Isso é um ponto a ser considerado. Aqui a gente atende muita mulher de pele madura, que faz essa maquiagem mais carregada, porém, ele alivia em outros pontos, né, Cássio? No contorno, na iluminação, no blush, tudo isso vai de acordo com a pele, a proposta que a pessoa busca. Com o evento que você vai ter, né? Tem mulheres com a pele madura que elas já preferem algo mais leve, que aí já fica, mesmo numa festa à noite, elas preferem algo com a pele bem mais tranquila, mas, tipo, mais suave. E não é o seu caso, você gosta de uma proposta mais, uma pele mais bem elaborada. Sim, porque se a pessoa não souber fazer a maquiagem da mulher madura, uma maquiagem pra noite, sabe o que vai acontecer? Vai craquelar tudo isso aqui. E aqui no Leste não acontece isso, porque a gente presta muita atenção nesses detalhes que fazem a diferença numa maquiagem. Com toda certeza. É isso, gente. O Cássio é um dos nossos maquiadores expert em noite, festas, maquiagens artísticas. Então, você que ainda não conhece, se dê essa oportunidade. Espero que vocês tenham gostado, é com você aí no estúdio.